Eu tive boas surpresas lá. A primeira foi a Quinta da Regaleira. Era uma casa que foi construída com uma imponência, né? É uma construção que você demora um pouco para entender, mas aquilo é fruto de um empresário que já pensava naquela época fora da caixinha. Tudo isso daqui era uma residência, tem quatro hectares. Ela foi construída entre 1898 e 1912. E essa não é só uma construção grandiosa. Você consegue ver vários elementos místicos, alquímicos, templários, maçons. Fora a construção, né? O palácio principal, que é belíssimo, aqueles arcos, os jardins. Tem um lugar, é aquelas imagens que a gente olha e a gente quer conhecer. Bom, nós somos viajantes, mas também somos turistas, né? E esse poço iniciático é uma construção surpreendente. Eu adoro essas construções diferentes. E tem várias histórias, né? Mas como toda a sociedade secreta, que não tem registro, dizem que era um poço de iniciação dos maçons. Ele tem 27 metros de profundidade, o equivalente a mais ou menos nove andares. O interessante é que no entorno do poço iniciático tem vários túneis. E a proposta dos túneis é mostrar os caminhos da vida. Esse, por exemplo, não tem saída, mas aí a gente vai lá encontrar qual caminho tem a luz. A Quinta da Regaleira é muito interessante, porque você vai para visitar um lugar histórico, e você acaba sendo envolvida por todo esse misticismo que o dono acreditava que tinha lá.